Olá minhas amigas, vamos aprender tapete Zilda Tamanho dele de 85 por 65, muito bonito, vamos aprender? Olá minhas amigas, olha nós vamos fazer um trabalho um pouco mais trabalhado, então eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu não vou poder ficar repetindo as mesmas coisas, porque senão vai ficar um vídeo muito comprido E eu acho que vídeo dividido em dois também é muito desgastante, tá? Vamos ver como se a gente consegue fazer num vídeo só Eu vou fazer essa beleza pra vocês Gente, olha, dá uma olhada Eu joguei ele aqui agora, vocês viram, né? Olha, deem uma olhada No trabalho desse tapete Olha Esse tapete vai se chamar Zilda E eu quero muito agradecer a minha amiga Zilda Prado Que foi que confeccionou esse tapete E me passou para eu fazer o vídeo pra ela, certo? Olha que coisa linda Olha que maravilha Eu vou colocar a ponta dele aqui, porque aí vocês tem visão Olha, minhas amigas Olha que coisa linda de trabalho Olha Zilda, que papai do céu te dê muita saúde sempre Gente, é maravilhoso Foi 670 gramas de barbante Ficou com um tamanho de 85 por 65 Um tapete lindo Eu não vou fazendo essa cor, porque essa cor é difícil pra ensinar Porque ela é um pouco escura, apesar de eu amar, viu? Eu acho que ficou tão chique Ficou tão lindo Olha Olha como ele ficou lindo Tá? Ficou lindo, lindo Ficou maravilhoso Então, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte É um número de pontos divisível por 3 Pra aumentar ou diminuir de 3 em 3 Foi feito no fio 6 Foi feito no fio 6 Com barbante piratininga É... Eu usei agulha 4 Certo? Eu já falei, né? Pra aumentar ou diminuir 3 em 3 É... Os pontos não são pontos muito fáceis Mas vocês vão pegar É... Insistência, tá bom? Prestem bastante atenção nas explicações Eu fiz esse com 42 pontos E vou fazer o outro com 42 pontos Vou usar o fio barroco No... Na cor... 1, 1, 1, 4 1, 114 Fio 6 também Também vou usar agulha 4 Certinho, minhas amigas? Ficou maravilhoso Eu espero que vocês gostem É um belíssimo trabalho Belíssimo trabalho Lindo Maravilhoso Certo? Eu vou deixá-lo aqui na... No fundo E nós vamos trabalhar Que assim também vocês terão Uma visualização melhor Do que eu estou fazendo Então, amigas Então, amigas, olha Fiz 42 pontos Mais 3 Tá? Mais 3 Vou contar 1, 2, 3 Na quarta, na quinta Eu volto E faço o segundo ponto alto E vou voltar fazendo Os 42 pontos altos Um ponto em cada ponto de base Olha Certinho? Nossa, tá saindo branco, né? Mas não é branco Eu tive que tirar o tapete de baixo, amigas Vocês acreditam? Porque tava horrível mesmo Então, gente, ó 42 pontos Agora sim Tá no creminho 42 pontos 3 Mais 3 Voltei no quinto E vou fazer os 42 pontos altos Meninas Eu quero muito agradecer a vocês Primeiro ao meu papai do céu, né? O nosso pai maior Que tem muita saúde para todas vocês E pedir que vocês se inscrevam Compartilhem Deixem seu like Me ajudem a manter o meu canalzinho aberto Um canal pequeno ainda Eu preciso da participação de vocês Ok? E é isso aí Não se esqueçam de deixar um like Deixem um comentário pra mim Que eu respondo todas Mas, meninas Quem eu deixo Quem deixar O comentário Venha ver a resposta Eu deixo um coração E logo abaixo Deixo uma resposta pra você Aí deixo um coraçãozinho na resposta Pra eu saber Ou um positivo Que você veio e leu Ok? Então, olha 42 pontos altos Certo? Aí, no mesmo ponto de base Nós vamos ter que fazer sete Então, eu fiz um Né? No 42 Depois, eu já vou fazendo Os outros Até Ficarmos com sete Então, olha Nós temos Um, dois, três, quatro Cinco Seis Sete pontos No mesmo ponto de base Sete pontos Eu vou apertar Isso aqui Eu já volto Então, minhas amigas Olha Nós temos no mesmo pontinho No mesmo pontinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete pontos E depois Eu já estou voltando Fazendo Ponto sobre ponto Agora, vejam bem Sete pontos Um é o último daqui Desse lado Um é o primeiro do outro lado E cinco São os pontos Que nós vamos trabalhar O nosso oval Certo? Então, o último aqui Já é o primeiro ponto Desse outro lado Então, são um Dois Agora O terceiro E nós vamos fazer aqui Quarenta e dois pontos altos Lá na outra ponta Nós vamos repetir O que nós fizemos aqui Mas eu volto com vocês Pra gente pegar certinho E eu não vou ficar repetindo Repetindo Tá? Porque Pode ser cansativo Né? Eu Eu quero explicar Bem explicadinho Tá? Mas aí vocês fiquem Voltando o vídeo Porque senão Vai ficar muito comprido Ok? Então, eu vou voltar Com vocês lá Na outra ponta Então, amigas Olha Quarenta e dois pontos altos Tá bom? Chegamos aqui Aonde nós subimos Três correntinhas Pra virarmos O nosso trabalho E o último Eles estão no mesmo ponto de base Como do outro lado O último E o primeiro do outro lado Então, aqui nós temos Dois pra sete Faltam cinco Colocaremos aqui Mais cinco pontos A minha cachorra Enchendo o saco Três Quatro Cinco Então, vamos conferir Olha Um Que tá aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Então Ponto baixíssimo E emendamos Certinho? Não tem segredo mais Próxima carreira Uma Duas Três Correntinhas Vamos pegar por trás Olha Coloquem esse dedo Indicador Atrás do ponto E entrem por trás E vá para trás Olha lá Já sai Na agulha Porque eu não quero trabalhar Nenhum Dos pontos que estão Na minha frente Ó Os dois pontos Do ponto As duas linhas Do ponto Estão aqui Eu quero trabalhar Aqui Essa correntinha Aqui Ó Então Entrando Ela tem uma tendência A dar uma desfiada Tá? Opa Meu pai Ó Vocês viram? Olha É um movimento Que não precisa de força Não precisa de nada Isso aqui É prático Ó Olha lá Tá? Ó Olha Então nós vamos fazer assim Os 42 pontos altos E eu vou voltar com vocês No oval Vai ficando essa trança Na frente Linda E aqui amiguinhas Olha Nessa carreira Na segunda carreira O que nós vamos fazer? Aqui na volta Nos cinco pontos Nós vamos também Pegar por trás Olha Nós temos cinco Nós vamos ficar com cinco blocos de dois Então são dois pontos altos No mesmo ponto Aí Ó Dois pontos No mesmo ponto Então nós tínhamos cinco Nós vamos ficar com cinco bloquinhos de dois pontos Simples assim Aí ó Certinho Certinho E aí a gente volta Fazendo os 42 pontos altos da mesma maneira E do outro lado Repetindo o nosso oval Amigas Olha Deixa eu mostrar Um Dois Três Quatro Cinco Cinco blocos de dois Lindo Lindo, lindo Olha Agora Próxima carreira Um Dois Três Opa Um Dois Certo Por trás também Minhas amigas Olha Por trás também Metade do outro Metade do outro Três pontos altos Pela metade Então os três aqui Tira todos de uma vez Uma Duas correntinhas No seguinte Metade Dá uma laçada E faz o ponto pela metade Ó E vai segurando O que sobra São quatro Fios Tiram todos Uma Duas correntinhas Ó Pela metade Ponto alto Pela metade Pela metade Você tira uma vez só E deixa Na agulha Duas correntinhas Um Dois Três E duas correntinhas Vamos fazer aqui Na parte reta da base Muito bem Minhas amigas Olha Já fiz Deu um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Nós trabalhamos aqui Os 42 pontos altos Certo Muito bem Agora Depois do Número 14 Nós vamos fazer Três correntinhas Três correntinhas Não duas Três E vamos Nós temos blocos Certo Bloquinhos de dois Que são o aumento Da carreira passada No primeiro Nós vamos fazer Um ponto alto No primeiro do bloquinho Nós Opa Perdão Meio Ó No primeiro Meio ponto alto Meio Deixa na agulha No segundo ponto do bloquinho Meio Mais Meio No mesmo ponto de base Ficamos com Os três pontos pela metade Na agulha Tiro todos de uma vez E faço Uma Duas Três correntinhas Vou para o segundo bloco No primeiro Um ponto alto Pela metade No segundo Dois pontos altos Pela metade Fico com os três Tiro todos Uma Duas Três correntinhas No terceiro bloco No terceiro bloquinho A mesma coisa No primeiro ponto Meio E no segundo ponto Meio E meio Ficamos com os três Tiramos Todos E uma Duas Três correntinhas No primeiro Meio No segundo No segundo Um meio No terceiro Mais um meio No terceiro não No segundo Uma Terminamos todos E uma Duas Três Correntinhas E vamos Para a parte Reta Da base Fazemos Um ponto Em cada Ponto de base Pela metade Para nós Tirarmos Todos De uma Vez E fazemos Dois Pontos Altos Duas Correntinhas Desculpa Duas Correntinhas De Separação Entre Eles Olha Olha aí Fica Assim Certinho Então Nós vamos Fazer Aqui Agora Igualzinho Fiz Desse Lado 14 Bloquinhos Na parte Oval Na parte Oval Deu Cinco Ó Um Dois Três Quatro Cinco Blocos 14 Na parte Reta Certo? Então Amiguinhas Olha Próxima carreira Tá bom? Terminei aqui Com um ponto Baixíssimo Nesse De cá Vamos subir As três Correntinhas Só nesse Daqui Eu vou Trabalhar Um Aqui E o Outro Aqui Desse Lado De cá Tá? Fiquei Com dois E no espaço Eu vou Por mais Dois Então São Quatro Aqui Em cima Cinco No espaço Seis Sete Oito Em cima No espaço Nove Dez Em cima Onze No espaço Doze Treze Em cima Quatorze No espaço Quinze Dezesseis Pontos altos Em cima Dezessete No espaço Dezoito Dezenove Vinte Em cima Opa O espaço Vinte Um Vinte e dois Em cima Vinte e três No espaço Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Em cima Vinte e sete Vinte e oito No espaço Vinte e nove Em cima Trinta Trinta e um Trinta e dois Em cima Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Em cima Trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Em cima Trinta e nove Quarenta E no último Quarenta e um E do outro lado dele Ainda, ó Num pontinho Quarenta e dois Colocamos de volta Os nossos Quarenta e dois Pontos Da nossa Base E reta Agora aqui Nesse primeiro Um Onde a gente já começou com as três correntinhas Dois Três Quatro No primeiro Quatro Um Peraí Vou espirrar Ai Alergia, minhas amigas Então, amigas Ó No primeiro Quatro E nos outros Cinco Duas Três Quatro Cinco No primeiro Quatro No terceiro Espaço Cinco Quatro Cinco No quarto Espaço Um Dois Três Quatro Cinco E no último Dois Três Quatro Cinco E no último Espaço Um Dois Três Quatro E colocamos Um Do lado De cá E um Do lado De lá Só nessa E aí Começamos Com dois No espaço E um Já contando Né? Fazendo a contagem Igualzinho Eu fiz lá Do outro lado Quarenta No último Quarenta e um Quarenta e dois E no primeiro espaço Um Dois Três Opa Três Quatro E nos outros Espaços Cinco E no último Espaço Quatro Três Quatro Cinco E no último Espaço Aqui Quatro Cinco 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 Quatro Muito bem Minhas amiguinhas Próxima carreira Fechei com ponto Baixíssimo Ok? Vou fazer Uma correntinha Pra Subir o trabalho E eu vou fazer Duas Três Quatro correntinhas Pulo um Dois Venho na terceira E faço um ponto baixo Uma Duas Três Uma Duas Na terceira Um ponto baixo Uma Duas Três O meu Pai Três Uma Duas Na terceira Um ponto baixo Uma Duas Três Uma Duas Na terceira Um ponto baixo Vão fazendo assim Nessa parte Reta da base Na parte oval Vocês vão continuar Do mesmo jeito Tá? Ó Fiz três correntinhas E vou pular Um Dois No terceiro Fazemos Uma Duas Três No terceiro Um Dois No terceiro Um ponto baixo Uma Duas Três Uma Duas Três No terceiro Uma Duas Três Uma Duas Três Não importa onde ele caia Tá bom? O que importa são três correntinhas E uma Duas Três Certinho? Uma Duas Três Uma Duas Três Ok? Fazer assim em volta do trabalho Trabalho inteirinho Amiguinhas Eu vim mostrar pra vocês O último Olha Um Dois Três Um Dois No terceiro Que já existe Aí Então Ele bate Ele bate perfeitamente Abaixo da carreira de baixo Da carreira de baixo No ponto que eu fiz o ponto baixíssimo Um Dois Seguro na agulha Uma Duas Eu vou contar Não o que tá a trabalhar Um Dois Três Quatro Ó Um Dois Sobraram Sobraram Três Tiro Todos Fazer de novo Ó Esse começo aqui Prestem bem atenção Terminei com ponto baixíssimo Em cima desse ponto No ponto baixo Certo? Então Eu venho pra dentro da argolinha E faço Dois pontos baixos Duas laçadas na agulha Venho na carreira de baixo E faço um ponto em relevo Tiro dois E tiro dois Reservo Na agulha Dou duas laçadas novamente Conto Um Dois Três Quatro Não o ponto que eu trabalhei Os seguintes Um Dois Três Quatro Entro novamente em relevo Tiro dois Tiro dois Ficaram três na agulha Tiro todos de uma vez só Venho para a outra argolinha Ó E faço dois pontos baixos Agora Duas laçadas Eu venho no de trás Desse último aqui No de trás dele Ó Aqui Ponto em relevo Tiro dois Tiro dois Reservo Uma Duas Agora Esse próximo ponto Ele já está trabalhado lá por baixo Mas não tem problema Um Dois Três No quarto A gente contou ele Tiramos dois Tiramos dois E tiramos todos de uma vez só Vou para a próxima argolinha E faço dois Pontos baixos Um Dois Venho no de trás Desse que eu trabalhei Ó No de trás Tiro dois Tiro dois Reservo Duas laçadas novamente Vou contar o que está por baixo Trabalhado sim Um Dois Três No quarto Tiro dois Tiro dois Tiro dois Ficarão três Tiro todos de uma vez Vou para a próxima argolinha E faço Dois Pontos baixos Duas laçadas Venho no de trás desse Ó lá Ponto em relevo Tiro dois Tiro dois Reservo Duas laçadas Conto o que está trabalhado por baixo Um Dois Três Quatro Tiro dois Tiro dois Sobraram três Tiro todos Venho na próxima argolinha E faço Dois pontos baixos E assim nós estamos Cruzando os pontos E ó Um Uma Duas No de trás Ó Um Dois Sobrou Sobrou Duas laçadas Um Dois Três No quarto Um Dois Três Tiro todos Vou na próxima argolinha Um Dois Mesma coisa Um Dois Venho de trás Tiro um Tiro dois Sobraram dois Duas laçadas Um Dois Três Quatro Tiro dois Tiro dois Sobraram três Tiro os todos De uma vez E vou Na próxima argolinha E faço Dois Pontos Baixos Vou fazer assim Até chegar no Oval Mas Elô Como que eu vou Saber a hora Que eu estou No oval E que eu não Estou no oval Muito simples Vocês lembram Que nós fizemos Dois pontos No último E no primeiro No primeiro Nós fizemos Dois pontinhos Que foi onde nós Começamos a trabalhar O pontinho E aqui O último É esses dois Que equivale A esse espaço Aqui Fiz duas Correntinhas É Desculpa Meninas Dois pontos Baixos Certo? Fiz dois pontos Baixos Uma Duas Volto No de trás Tiro dois Tiro dois Sobrou Um Dois Um Dois Três Vou no Quarto Tiro dois Tiro dois Sobraram três Ficou muito aberto Voltar Um Dois Vou no quarto Um Dois Três No quarto Tiro dois Tiro dois Sobraram três Tiro todos De uma vez Vou na primeira Argolinha Do oval E faço Três pontos Baixos A única Diferença Então vocês vão Saber por aqui Ó Que tem dois pontos Naquele bloco De três pontos Fechados juntos Tem dois Pontinhos E um Dois Venho Antes A mesma coisa Um Dois Sobraram dois Uma Duas Laçadas Um Dois Três Quatro Tiro Tiro Sobraram três Tiro todos De uma vez Vou na próxima Argolinha Um Dois Três É É isso aqui Olha que eu chegar aqui no último Ou no primeiro Desse lado aqui Eu volto com vocês Vocês viram que não muda A parte do cruzado Não muda A única coisa que mudou É que Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Por oito Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Espaços Vocês vão colocar Nove espaços Vocês vão colocar Três Nove espaços Pra nós fazermos o oval Ok? Ai, mas Heloísa Cada um tá caindo no lugar Não tem problema Esqueça a carreira de baixo A carreira de baixo Hoje Nesses trabalhos A carreira de baixo Só serve pra você Trabalhar a carreira A carreira de cima Tá? É Você precisa dos pontos Não interessa mais a contagem Você só vai fazendo Os três Os três Pontos baixos no oval Volta no antes Ó Trabalho um Dois De reserva Duas laçadas Resconto Um, dois Três Quatro Isso que não pode errar Ficaram três Tiro todos E vou pra A argolinha E faço Três Três pontos Um Um Dois Vou para o de trás Olha lá Um Dois Reservo Um Dois Um Dois Três Quatro Um Dois Tiro todos Vou para a argolinha E um Dois Será que eu estava fora? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Aqui já é dois E aqui já é dois Então Nove espaços Com três Certo? Agora Vou estar fazendo A mesma coisa Ai, Luísa Mas um lado Não está batendo Com o outro Amigas Esqueçam isso Ok? Esqueçam isso O trabalho Vai ficar lindo Maravilhoso Ó Não Não se Um Dois Três Quatro Tiro todos Um Dois Ah, como que eu sei Se eu estou no oval? Tem aquilo E tem aqui Ó Aqui já está preenchido Com dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Então Aqui ainda é dois Certo? Na próxima Você já Na outra parte oval Você já tem a referência Da outra parte de lá Um Dois Três No quarto E vai dar certinho 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 Tá? Ai, Luísa Mais um lado Deu maior que o outro Não tem problema Pensa no tapete Agora Como um todo Não tem jeito De eu fazer Bater Os dois lados Não dá certo Isso aqui Certo? Então, ó Terminar A volta inteira Agora, eu já comecei Com três, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Nós vamos fazer o último Amigas Eu acho que eu coloquei mal colocado Assim Não é que não tem jeito De fazer Igual os dois lados Mas no montante de pontos Que eu coloquei É assim que tem que ser feito Tá? Então Vocês façam Do jeito que eu tô fazendo Que ficou perfeito O último O encontro deles Certo? Ó Vamos fazer aqui na última Um Dois Três Duas laçadas Vem no anterior Um Dois Reservou Um Dois Ó Pera aí Amigas Peço bem atenção aqui, tá? Interrompeu Eu vou fazer de novo Ó Três Um Dois Eu venho no antes Né? Faço um Dois Reservo Duas laçadas Olha Aqui Nós temos que trabalhar Um por baixo Desse primeiro Então Então Nós vamos puxar O fiozinho Aqui Ó Eu vou entrar Olha Eu vou entrar aqui Ó Ó Ó E vou puxar o fio Vou tirar dois Tirar dois E tirar todos Olha lá Trabalhei Ó Trabalhei ó Por baixo E vou terminar No primeiro pontinho baixo Da argolinha Com ponto baixíssimo E ficou perfeito Inclusive O nosso acabamento Aqui Ficou perfeito 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 A próxima carreira Queridas Olha Um Dois Aqui Um dois Um Meio ponto Em ponto De base Ó Meio ponto Em ponto De base Certo Um Meio ponto É aquele Que eu dou A laçada E tiro Todos De uma vez Só Toquem o vídeo Um pouquinho Que vocês vão ver O oval Como foi feito Muito bem Minhas amigas Ó É feito Ponto Em cima De ponto De base Aquele meio ponto Eu marquei Aqui Agora 42 Aqui Eu tenho Outra marcação 42 pontos E nós temos Desse lado Aqui 38 Agora Nós vamos fazer Uma nova carreira De meio ponto Pegando Por trás Ó E agora Então É a hora Que a gente Acerta Tudo que a gente Tá devendo Nós vamos Contar Os 42 Aí E aí Eu volto Com vocês No oval Aqui Contem os 42 E façam as marcações Amigas Eu tinha errado A contagem Eu tava achando Estranho Mas Prefiri ficar quieta Mas tava certo 37 e 37 Viu? E assim Eu fiz Do mesmo jeito Que eu comecei Eu fiz Sem aumento Sem nada Ponto Em cima De ponto E aí Heloísa Como que a gente Vai fazer Pra colocar Essa contagem Em ordem É simples O primeiro Conta 42 37 Marca de novo O 1 Conta 42 Marca Marca O último O 42 E sobram 37 O primeiro Aqui é sempre O número 1 Ok? Então Ó Perfeito Tá? São 37 pontos Em cada oval Certinho? Tá perfeito Muito bem Amigas A próxima carreira É assim Uma Duas Três Pegando Também Por trás E vamos Fazer Então Desculpa Eu pensei Tava fora Pontos Altos Pegos Por trás E vamos Fazer Aqui Os 42 Pontos Altos Ok? Os 42 Pontos Altos Olha Vamos ficar Com duas Cordinhas Muito bem Aqui nós temos Então 42 pontos Nossa 42 pontos Certo? 42 pontos Altos Agora Nós vamos Entrar no Oval No oval Eu preciso Fazer Quatro Aumentos Só Quatro Então Eu vou Mais ou Menos Ó Três Quatro Cinco Seis Sete No oitavo Ponto Eu vou Fazer Dois Pontos No mesmo Ponto de base Fiz um aumento Vou fazer Mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Na oitava Vou fazer Dois pontos No mesmo ponto de base E aí Vou fazer Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito No oitavo Mais um aumento Mais um aumento E um Dois Três Opa Quatro Pegando por trás Vocês viram como eu faço rápido? Cinco Seis Sete No oitavo Não ficou igual? De um lado pro outro? Não Mas não tem problema São quatro Certo? Quatro aumentos Agora nós vamos terminar de fazer aqui Ó Que são os pontos do nosso oval ainda Aqui, ó Aí E aí Nós vamos fazer os nossos Quarenta e dois E quatro Aumento desse outro lado aqui Mais ou menos Como eu fiz lá Ok? Muito bem Próxima carreira Olha Eu vou caminhar pra segunda Tá? Pra próxima Um Dois Três Duas lançadas Certo? Eu vou vir na de trás Ó Em relevo Um Dois Três Na próxima Um ponto alto Não Na próxima nada Vou pular uma, né? Ó Pulando uma Duas lançadas Desculpa, viu, minhas amigas? Um Ponto alto Duplo Em relevo Pula um Na próxima Um ponto alto Duas lançadas Volto Na de trás Pego em relevo Pulo uma Um ponto alto Duas lançadas Volto Na de trás Pego em relevo Um ponto duplo Então, é isso aí Certinho? Vamos fazer isso aqui Nessa parte reta Amigas Vou mostrar o último, tá? Fiz igualzinho Ó Em volta do tapete Inteirinho E é a magia dos números, né? Porque eu preciso de números pares Aí Vocês vão falar assim Mas tem Trinta e Trinta e Trinta e Trinta e Trinta e sete Né? Só que Trinta e sete Com quatro Vai pra Quarenta e um Certo? Quarenta e um Com quarenta e um São Oitenta e dois É par Estão vendo? Ó Os últimos E Pronto Olha que lindo Lindo Lindo, lindo, lindo Ele é mais escuro É assim, ó É mais um pouco Mais escuro um pouco Certinho? Muito bem Muito bem, minhas queridas Agora Nós vamos fazer a nossa carreirinha de meio ponto E meio ponto Pegando normalmente, né Então, ó Dois Duas correntinhas Pra dar altura de meio ponto E laçada E tira tudo Laçada e tira tudo Laçada e tira tudo Ponto sobre ponto de base, tá? E aí, quando a gente entrar lá na parte oval Aí eu volto com vocês, ok? Vocês vão contando aqui E tem que dar os quarenta e dois Muito bem Temos quarenta e dois Pontos Trabalhados em meio ponto Ponto médio Eu gosto de falar ponto médio Agora aqui nós vamos fazer Um Dois Vamos fazer cinco aumentos Três Quatro Cinco Seis Seis Sete No oitavo Eu vou fazer Dois pontos no mesmo ponto de base Primeiro aumento, né Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Segundo aumento Olha Um Dois Três Quatro Quatro Cinco No quinto Vou fazer O terceiro aumento Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito O quarto aumento Dois Três Não Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Mais ou menos, gente O quinto aumento E agora eu acabo de fazer Os pontos Pra chegar Naquele Meu ponto Que tá marcado, né Que é o meu ponto Que eu começo Que é esse aqui Que eu já comecei, ó O meu ponto O primeiro ponto Certo? Vocês vão mudando A marcação Tá bom? Então, eu fiz cinco aumentos Agora eu vou vir fazendo Vou colocar mais cinco aumentos Do outro lado Em ponto Médio Muito bem, minhas amigas Olha Eu já fiz a segunda carreira Como a gente fez aqui embaixo Fizemos uma Normal E essa Eu estou fazendo Pegando por trás, tá? Fiz os 42 pontos Aqui E aqui Vocês já tem a marcação, né? Dos nossos pontos Então, é assim, ó Nós temos que fazer Oito aumentos Tá? Com pontos médios Então, eu fiz Três Quatro Cinco E coloquei Um aumento Aí, eu fiz Uma Duas Três Quatro Cinco O segundo aumento Um Dois Opa Esfiei aqui Três Quatro Cinco O terceiro aumento Um Não precisa ser assim Perfeito, não Três Quatro Cinco Olha aí, ó Pode ser no sexto O quarto aumento Não é isso? Um Dois Três Quarto Aumento Um Dois Três Quatro Cinco O quinto aumento Um Dois Três Quatro Cinco Seis O sexto aumento Um Dois Três Quatro Cinco O sétimo aumento E um Dois Três Quatro Cinco O oitavo aumento E aí Eu cabo De preencher Os pontos que me faltam E termino com ponto baixíssimo Porque eu já tinha feito O outro lado Exatamente Igual Certo? Então, a gente já ficou com uma correntinha Muito bem Próxima carreira, meninas Muito bem Terminamos essa carreira Terminando essa carreira Olha Uma, duas No próximo ponto Pegando por trás também Metade Termino junto E faço uma correntinha No próximo Metade Metade Termino junto Uma correntinha Lá embaixo A gente fez isso Com três pontos Aqui são dois Dois pontos E uma correntinha Ó Certinho? Vamos fazer assim Até A gente sair E entrar no oval Muito bem, ó São os 42 pontos Trabalhados de dois em dois Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um Vinte e um Duas vezes Dá quarenta e dois Agora, nós vamos entrar na parte oval Na parte oval Aqui ainda Eu vou fazer Um Uma correntinha, tá? E vamos continuar fazendo a mesma coisa Minhas amigas Olha Ó Agora Duas Um Dois Uma, duas Ai, Luísa, mas É Não vai ficar muito Não vai fazer diferença Essas duas correntinhas Porque o importante é Aqui Não Fechar Né? E não vai embabadar Certo? Então, olha É a mesma coisa Só que com duas correntinhas Aí Eu vou fazer E vou contar quantos deram E volto pra falar pra vocês Certo? Minhas amigas, olha A parte oval, ó Igualzinho, tá? Porque a gente fez bastante aumento na carreira de baixo É assim Ele vai ficar bem certinho, tá? Na próxima carreira Ele aumenta Tá bom? Então, ó É isso aí Certinho? Muito bem, minhas meninas Então, olha Já fez Todinho Deu certinho, ó Perfeito, tá? Agora Muito bem, amiguinhas Então, vamos para a próxima carreira Que é muito fácil Muito simples Ó A gente já terminou aqui em cima dos dois pontinhos Com um ponto baixíssimo A gente vem para o intervalo da frente Uma, duas, três correntinhas Dou uma laçada e venho pro intervalo de trás Puxo um Uma laçada Puxo dois Uma laçada Puxo três Tiro todos Uma correntinha Pulo esse que já tá trabalhado com aquele ponto alto E vou para o próximo Uma laçada Uma laçada Venho para trás Uma laçada para trás Uma laçada para trás Três vezes Puxo Uma correntinha Vou para o próximo E faço um ponto alto Volto 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 Puxo Uma correntinha Muito simples Ó Uma laçada Venho para trás Puxo Outro Outro Tiro Uma correntinha Um ponto alto Uma laçada No de trás Uma laçada E uma laçada Tiro Uma correntinha Um ponto alto E assim nós vamos ficando Na parte reta da nossa base Amiguinhas A única diferença Da parte reta Porque a gente entra no oval Então, ó Vejam bem Aqui, ó Que esse segundo ponto aqui Seria o último ponto aqui Do nosso Da nossa base Então, aqui Eu ainda fiz Do jeito que eu estava fazendo Uma correntinha, né? Depois que a gente termina Uma correntinha Já faz o ponto O ponto alto aqui E voltei Fiz o último O vigésimo primeiro, né? Porque são 21, né? É Ponto puff Vamos dizer E aí Eu passei a fazer duas correntinhas Duas correntinhas Então Duas correntinhas Na parte oval Ok? E na parte Da nossa base Ali Da reta Do reto Aí, ó Duas correntinhas Volto Uma Duas Laçada Três, né? Ó lá Opa Desfiou Aqui, ó Aí Um Dois Vou Faço ponto alto E volto Eu fiz duas correntinhas No lugar de uma Aí Uma Duas Certinho? Isso Até a gente Entrar ali Aí, ó No oval Fica perfeito Tá bom? Amigas Eu vou ensinar a fazer o último E eu quero dizer pra vocês Que tem 21 em cada Lado E 27 Em cada oval Certo? 21 Na parte reta Na base E 21 Em É 27 Em cada oval Então, vamos lá Vamos fazer o último Olha O último Ó Volto Um E aqui Eu fiz Uma correntinha Só Como eu fiz Nos outros Certinho? Então, ó Aí, ó Perfeito Muito bem Minhas amigas Ó Próxima carreira Uma Duas Nossa Meu ar-condicionado Duas correntinhas Certo? E Os nossos pontos Médios Ó São dois Em cada Que nós usamos Um e dois Nós não podemos aumentar Certo? Então, são dois Vocês vão contando Dois Ó Um, dois Até a gente Obter Os nossos 42 pontos Que são os pontos Da nossa base Agora Aqui, ó 42 pontos Tá? 42 pontos Médios Aqui, meninas No nosso No nosso Oval Que é a partir Desse bloco Aqui, né? Que aqui é o 42 Então, aqui nós vamos Fazer assim, ó Um no espaço E Um aqui O outro Ó Um no espaço E você pode Fazer também Se você quiser Eu gosto assim, né? Preenchendo Porque você pode Pular o espaço E fazer os três Em cima do bloquinho Porque tem como Mas eu acho melhor assim Um no espaço E dois no bloquinho Certinho? Então, vamos fazer assim Durante esses 27 Bloquinhos Vocês viram que eu já coloquei Mesmo aonde A gente colocou Uma correntinha só Eu já coloquei Certo? Que lindeza Que tá ficando, né? Gente, olha Maravilhoso Amigas Agora É uma carreira De pontos Médios Pegos por trás Né? Novamente Nós fizemos uma Agora a gente faz outra E é Naquele sistema Pegando O nosso pontinho Por trás Só isso De fora a fora Sem aumento Nenhum Ok? Mesmo porque A gente aumentou Bastante O oval Tá? Então De fora a fora Médio ponto Assim Bem, minhas queridas Olha Próxima carreira Já subi Três correntinhas E vamos pegando Por trás Uma carreira De pontos Altos Normalmente Sem aumento Sem nada Ok? Então vamos lá Fazer em volta Do trabalho Inteirinho Pegos por trás Para ficarmos Com as duas Cordinhas Muito bem Minhas amigas Lindo, né? Amigas Tão trabalhado Tão bonito Né? Muito bem Agora, queridas Nós vamos fazer assim Olha Vamos fazer uma correntinha Para dar altura De um ponto Baixo Certo? Uma Duas Três Uma Duas Uma Duas Na terceira E um ponto Baixo Uma Duas Três Uma Duas Na terceira Uma Duas Três Uma Duas Na terceira E assim Vamos Eu vou Fazer aqui E vou ver Se no oval Vai precisar De alguma Coisa Diferente Minhas amigas Olha No oval Eu até deixei Para fazer bem Aqui, ó Por uma vez Onde vocês quiserem Vocês vão pular Um, dois, três Vão no quarto E aí Recomeçam Um, dois, três Um, dois, três Opa Tá bom? No oval Um de cada lado Um, dois, três Aí esse aqui Um, dois, três Um, dois, três Certinho? Então, por uma vez Eu pulei quatro De um lado aqui E do outro lado Também vai ter que pular Uma vez Quatro Certo? Eu volto para dizer Quantos deram Eu vou mostrar Para vocês, ó Eu deixei para fazer No último Para mostrar Para vocês Que nós temos Exatamente De um lado Do outro Um, dois, três E eu vou Arrematar aqui No último E aí A gente concluiu Essa Agora eu vou contar Quantos arquinhos Deram, tá? Muito bem Amigas Nós temos Oitenta e duas Alças Quarenta e uma Numa metade Quarenta e uma Na outra metade Certo? São oitenta e duas Alças Bem Próxima carreira Olha Nós vamos Caminhar Pra dentro Dessa Primeira E vamos Vamos fazer Um ponto baixo Uma Duas Três Vou vir Dentro Da próxima Alcinha Vou colocar Uma pipoca Três Quatro Cinco Põe Na espera Volto Fecho Minha pipoca Uma Duas Três Vou na próxima E faço Um ponto baixo Então, olha Vou levantar Um pouquinho Mais Pra que vocês Tenham noção Perfeita Olha Vejam bem Uma Duas Três O ponto baixo O ponto baixo Aqui Três Correntinhas Vou pra dentro Da próxima Alcinha Um Dois Três Quatro Cinco Certo? Ó Volto Pego o último Ponto Com esse Dedo Eu ajudo Puxo Com esse Aqui, ó Com esse Aqui, ó E com esse Eu já entro Dentro da Pipoca Ó Faço Uma Duas Três Correntinhas Vou na próxima Alcinha E faço Um ponto baixo Então, nós vamos Ficando assim, ó Percebem, ó Uma Duas Três Correntinhas Dentro Dentro da próxima Alça Um Dois Três Quatro Cinco Volto Pego 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 Primeiro Coloco Dentro E puxo É o ponto Pipoca, né? Pela última vez, tá? Dois Três Venho na próxima Alcinha E faço um ponto baixo Então, vamos lá, ó Uma Duas Três Na alça Um Dois São cinco Três Quatro Cinco Deixo no aguardo Venho no primeiro Coloco ele Dentro do ponto O ponto Dentro da agulha Puxo E Puxo Uma Duas Três Certinho? Vou no próximo Ponto baixo Então, é isso aí Fazer assim Desse jeito Sem modificação Nenhuma Em volta do Tapete Inteirinho Bem, minhas Amigas Então Terminamos De fazer As correntinhas E amarrando Amarrando O que eu falo É o ponto baixo Agora Aqui Nós vamos fazer Assim, olha Mas tem bem Atenção Uma laçada A gente vem Nesse ponto baixo Da carreira de baixo Da alça Que nós fizemos A pipoca Então, ó A gente entra lá E fazemos um ponto alto Opa Deixa eu pular aqui Pra dentro Pra ficar mais próximo Vamos lá Ó Um ponto alto Naquele ponto baixo Aqui de baixo Aí Sobrou um pedacinho Aqui Daquelas três Correntinhas Antes das pipocas Um Dois E no pé Da pipoca Um Uma Duas Três correntinhas Volto Na base Do ponto alto Faço Um ponto baixo Baixo E fiz um picô Volto Bem No pé Da correntinha Faço outro ponto baixo Ponto alto Perdão Venho na alcinha Depois Da pipoca Dois Pontos altos E vou no ponto baixo Depois da pipoca Ó Aqui embaixo Ó Não é aqui Aqui embaixo E faço Um ponto baixo Certo Um ponto alto Ó meu pai Vou fazer de novo Duas laçadas Nós não temos dois aqui ó Na carreira de baixo Onde eu fiz esse ponto alto Nós temos um ponto baixo Um ponto baixo Três Três correntinhas Certo Aqui ó Nesse espaço Entre eles nós temos os dois pontos Que nós pulamos Certo Então ó Duas laçadas Venho no primeiro Pego em relevo Tiro uma Dou uma laçada Tiro duas né Dou uma laçada Venho no outro Tiro duas Tiro duas Ficaram três Tiro todos Vamos De novo Ó Como se fosse aqui ó Vamos começar outra vez Pra vocês Entenderem Como começa Certo Depois vocês fiquem voltando Tá Terminamos com ponto baixíssimo Vim para dentro da alcinha E fiz um ponto baixo Esse ponto baixo aqui Não 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 vai existir Daqui Uma laçada Venho no ponto baixo Da carreira de baixo Do lado da pipoca E faço um ponto alto No resto da alça Que sobra Antes da pipoca Dois pontos altos E no pé da pipoca Um ponto alto Uma Duas Três correntinhas Volto Na base Faço um ponto baixo Fiz um picô Volto No pé Faço outro ponto alto Na alça Depois da pipoca Dois pontos altos E no ponto Lá de baixo Depois da pipoca Um ponto alto Duas laçadas Venho aqui Nos dois do meio Venho no primeiro Puxo o fio E tiro dois Outra laçada Uma laçada Agora Vou no outro Em relevo E tiro dois Tiro dois Sobraram três Tiro todos Olha Uma laçada No ponto baixo Da carreira Anterior Um ponto alto Naquela Naquelas três Correntinhas Um Ai gente O cachorro tá enchendo o saco Dois pontos altos No pé da pipoca Um ponto alto Uma Duas Três correntinhas Volto Faço um ponto baixo Fiz um picô Volto no mesmo ponto Outro ponto alto Na alça Depois da pipoca Dois pontos altos E lá embaixo No ponto baixo Da carreira anterior Outro ponto alto Duas laçadas Venho aqui Embaixo Pego em relevo Tiro dois Outra laçada Vou no outro Tiro dois Tiro dois Sobraram três Tiro todos Uma laçada Vou no ponto baixo No resto da argola Dois No pé da pipoca Um Um Dois Três Volto Faço um picô Volto no mesmo ponto Na alça Depois Da pipoca Dois Uma laçada Lá no ponto De baixo Pelo ponto baixo Outro ponto alto Duas laçadas No primeiro Tiro dois Outra laçada No segundo Tiro dois Tiro dois Sobraram três Tiro todos E recomeçamos Aí Certinho Fazer assim Em volta do tapete Inteirinho E aí Amigas Então terminamos A parte Do bico Né E vamos agora Fazer a parte De baixo Certo Olha Nós temos aqui Os dois pontos Em cima do picô Aqui ó Ó Certo Aqui E nós vamos pegar Esse aqui Ó Que é o ponto baixo Aqui Então nós vamos fazer Assim Em qualquer lugar Viu Não precisa mais ser Eu vou fazer aqui No primeiro Mas aqui ó Ó Faremos Um Dois Três Quatro Cinco Por que que eu vou fazer Cinco Porque um Substitui Um ponto Baixo Aqui Minhas amigas Olha Ó Aonde formou O nosso Picô Não Não no ponto Aqui Aqui ó Onde é a nossa Pipoca Nós vamos pegar Dois aqui Certo Só pra dar Maior segurança E vamos fazer Uma Duas Três Quatro Correntinhas Aí Nós vamos Aqui No nosso Meinho Aqui ó Nós fizemos Um na pipoca E a gente vem aqui ó Nesse pontinho Do intervalo Ó Nós temos O picô E o intervalo O picô Então nós vamos vir aqui ó Ó Nessa alça Que tá escondidinha Um ponto baixo Tem um mosquito Que me encheu o saco Três Quatro Ó No Na pipoca Do avesso Aqui ó É ruim pegar um pouquinho Porque eu tô longe da Do trabalho né Que eu tô mostrando pra vocês Deixa eu acabar com esse mosquito Nossa Que mosquito chato Olha Olha minhas amigas Eu ainda tô no primeiro Viu No primeiro do Do barroco Tá Ó Um Dois Três Quatro A gente vem no espaço O pontinho tá aqui embaixo ó Um Dois Três Quatro Eloísa Quatro é muito Eu sei Mas é justamente Pra não franzir De jeito nenhum Porque A coisa mais feia do mundo É quando Repuxa O tapete né Ai gente É porque eu tô longe Vocês perdoem Que não é difícil Aqui Certinho Então ó Nós vamos fazer As nossas alças Ó Aqui ó Certo Aí ó Então ó Na pipoca Do avesso Aqui Na pipoca E no espaço No espaço No pontinho Que tá aqui ó Embaixo Certo? Na pipoca Com ponto baixo Certo? De quatro em quatro Correntinha Muito bem Amigas Então ó Eu falei aquela hora Que podia pegar em qualquer um Mas eu fui Peguei no primeiro Aqui né No primeiro Da base reta ó Então eu acho Que é melhor mesmo Mas se vocês não pegar Corta o fio agora E Vai no Onde vocês Pegaram No comecinho ó Tá? Eu acho que vai ser melhor Pra se localizar Muito bem Amigas Aqui então Nós vamos pular Pra dentro Da primeira alcinha E vamos fazer Um ponto baixo Duas correntinhas E vamos fazer Três pontos altos Na próxima Três pontos altos Na próxima Três pontos altos Eu vou fazendo Eu vou fazendo assim E eu volto Pra dizer pra vocês Como eu fiz o oval Olha Minhas amigas Aqui Fora esse aqui Que eu já entrei Aqui nós temos Os 42 pontos Daqui Aqui Exatamente Onde estão Marcados ó Certo? Isso aqui Depois nós vamos Prender Então Eu vou fazer Três Em volta Do trabalho Inteiro Eu vou fazer Três Eu vou fazer Aqui Vocês toquem O vídeo Um minuto Aí Que vocês vão Saber Se deu Diferença Na parte Oval Então Amiguinhos Vocês não Acreditam Que eu fiz Agora Gente Eu excluí Uma Uma publicação Com 25 mil Visualizações Meu pai Sem querer Olha Fiz Terminei Tá? Então Essa primeira carreira Foi então Três De fora a fora Gente Olha Eu vou ensinar vocês A prender Essa pontinha Pra não ficar Fazendo isso Tá? Lógico que ela Tá fazendo isso Agora Porque a gente Tá trabalhando Nela A tendência Dela Depois É fechar Ou Vocês podem Deixar soltas Ovinho Que eu fiz Segurou Não precisou Prender Mas Porque isso aqui Dá tropeção Né gente? Então Ó Vamos lá Uma Duas Três Pegando por trás Pra deixar a cordinha Vamos fazer os 42 Pontos Aqui da base Tá? E eu volto com vocês Lá no oval Não é essa carreira Ainda Ó Cês tão vendo Ó É a próxima No trabalhar A próxima Que se quiser A gente Prende Certo? Então Vamos lá Os 42 Pontos altos Pegando por trás Então Minhas amigas Olha Nessa próxima Carreira É o que eu falei Vocês podem Prender Se vocês acharem Que é melhor Prender Eu Não prendi No vinho E vou Prender Nesse Por quê? Eu achei Que esse aqui Por tá no Barroco Aquele lá Tá no No barbante Piratininga Ele é mais pesado Um pouquinho O barroco Ele é bem mais leve É um barbante leve Né? Então Eu achei Que ele tá virando Aquele lá Ele Assentou Tá? E eu não quero Que ninguém caia Não é mesmo? Então Aqui Como que a gente faz? Dá uma laçada E vem No picô E tira dois Ó Aí Eu vou no ponto Que eu iria fazer Normalmente Ó Pegando por trás Sem laçada Tá? Puxo Tiro dois Tiro dois E aí Continuo fazendo Os outros Normalmente Aí Vendo Normalmente Mesmo porque Eu não quero De maneira Nenhuma Repuxar O trabalho Certo? Eu quero Que ele fique Assim Um trabalho Bem Normal Ó Uma laçada Entro No picô Ó Uma laçada Entro no picô Tiro dois Deixo na agulha Vou no ponto Que eu pegaria Normalmente Por trás Ó Puxo Tiro dois Tiro dois Ó lá Ó lá Claro que isso também Será certo Se você estiver Trabalhando Na mesma cor Se você não estiver Trabalhando Na mesma cor Vai aparecer A emenda Tá E aí Pegando por trás Normal Eu volto com vocês Na parte oval Certo? Na parte oval Vai ter aumento Aqui ficou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco É Cada hora Vai ficar Num Nenhum Mas aí Ó Uma laçada Ó Tiro dois Venho Aonde eu viria Pegando por trás Tiro dois Tiro dois Opa Tiro dois Ó lá Certinho Então vamos fazer Minhas amigas É assim Ó A nossa parte oval Fica assim Nós vamos distribuir Cinco aumentos Só Tá? Então Dois Do lado Um em cima Tá bom? Eu vou erguer aqui Ó Pra mostrar pra vocês O esquema Vocês coloquem Dois aqui Dois aqui E um aqui Não é aquilo Que eu vou falar Assim É aqui Não Não é Tá? São só cinco aumentos Eu coloquei um aqui Vou colocar um aqui Vou colocar um aqui Vou pôr um aqui Vou pôr um aqui Porque aqui Já é o nosso A nossa parte da base Certinho? Então Ó Aqui A marcação Aqui ó Aqui Eu acabei Eu acabei De colocar um aumento Aqui Como que eu coloquei Um aumento? Olha Eu fiz dois No mesmo ponto De base Eu vou Mostrar pra vocês Como eu fiz Tá? Deixa eu ver Nossa Meu Cargo-solar Tá? Tá? Olha lá Eu volto com vocês Na hora do aumento Que eu não vou pôr aqui Né? Vou pôr aqui Mais na frente Pera aí Ó Vou colocar o outro aumento Aqui ó Então o que que eu fiz? Eu dei uma laçada Vim no picô Eu deixei pra pôr o aumento Bem aqui mesmo Fiz uma laçada Vim no picô E tirei dois Certo? Aí Ó Eu vou lá naquele ponto Que eu tenho que pegar Normal Faço Tiro dois Tiro dois E volto nele mesmo E faço mais um Fiz o meu segundo Ó lá Fica Muito bom Ninguém percebe Então eu fiz um Pulei um Fiz um Agora eu vou fazer um aqui no centro Depois aqui dois Aqui desse lado São cinco Vocês contem cinco aumentos Ok? Em cada oval Só no oval Eu vou mostrar pra vocês Agora Minhas amigas Olha Tô fazendo ainda Tá? Mas olha aqui Ó Preso Ai Luísa Então não precisava ter feito a carreira de baixo Em ponto Pegando por trás Bem Dependendo Do seu ponto Da extensão do seu ponto Ele vai aparecer sim Se ele não aparecer É porque fica a opção Né? Eu quis fazer de um jeito que vocês Ficassem com o opcional De prender ou não Tá? Como eu tô pretendendo ficar com esse aqui pra mim E eu não levanto o pé pra andar Eu resolvi sim Prendê-lo sim Acho muito mais segurança Certo? Eu vou mostrar pra vocês o vinho O vinho Eu não prendi E olha como ele assentou Olha Ó como ele assentou Ó Olha aqui Olha Ele tá colado Ó Mas por quê? Porque é barbante mais É Eu falo que é barbante mais seco Mais pesado Ele assentou Esse daqui Eu achei que ele tá erguendo Porque eu falo que esse aqui Dá a impressão que ele tem um pouco de nylon Na composição Mesmo sendo barroco Eles falam que não tem Mas eu acho ele leve E ele deu uma erguida Tá? Então ó Vejam bem a diferença Olha como tá Grudado Ó Grudado Ó Tá? Esse daqui eu trabalhei do mesmo jeito Ó Tá lá Esse tá grudadinho Olha Grudadinho Ó Mas esse aqui Não está Olha Olha aqui Ó Vejam bem como ele tá virando a ponta Feito igual Do mesmo jeito Agora Olha aqui Quando a gente faz Essa Olha aí Certinho Então vamos fazer assim Eu vou né É a opção de cada uma Tá? Pois bem Minhas queridas Olha Aqui Se vocês quiserem terminar Vocês podem terminar Tá? Porque de repente Vocês querem ficar num novelo De 610 metros Da Euro Roma Porque um desse tamanho Daquele tamanho que eu fiquei Ficou em mais ou menos 670 gramas 670 gramas Mais ou menos O novelo Tem 600 e poucas gramas Aquele de 610 metros Então Ele daria Se você não fizer aqui Muito grande Então é Só que você vai ter que adaptar O bico Certo? Mas então Se você como eu Vai fazer o tapete Completo Vamos subir Novamente Pegando por trás Mais uma vez Fazer os nossos 42 Aqui na parte Reta Da nossa base Aí E aí Eu volto com vocês No oval Minhas queridas Olha Nessa próxima carreira Eu distribuí Cinco pontos Novamente Tá? Da mesma maneira Que eu fiz Da outra Então O que que eu fiz? Aonde já tinha Um aumento Eu coloquei O segundo aumento Tá? Sem problema nenhum Ó Tem um aumento Aqui na carreira De baixo Eu fiz um aumento Aqui na carreira De cima Por cinco vezes Como nós fizemos Na carreira De trás Certinho? Então vamos fazer Cinco nesse oval Cinco no oval Do lado de lá Distribuído Mais ou menos Eu só Refiz Onde eu já tinha Feito Certinho? Por cinco vezes Depois vamos fazer Os 42 Do outro lado E fazer Nesse aqui Cinco aumentos Muito bem Minhas amigas Agora nós vamos Pra última carreira Antes do bico Certo? Nessa carreira Nós vamos colocar Em ordem As duas laterais Porque elas não estão No contexto De separados Né? Elas estão No contexto Vocês podem medir Um lado Tá exatamente Como o outro É assim mesmo Então Que que eu vou fazer Eu preciso De sete Aumentos Certo? Pra colocá-lo No No contexto Né? Então Que que eu vou fazer Eu vou fazer Desse lado Agora Que a gente Inicia aqui Então Do primeiro oval Eu vou colocar Só dois aumentos Só dois Um no canto E outro No outro canto E do outro lado Do oval Eu vou colocar Cinco Desse oval Do lado de cá Desse oval Do lado de cá Onde ele tá Pra trás Aqui, ó E vocês vão Distribuir os cinco Aumentos Como vocês Fizeram Das outras vezes Então Do um lado Nós vamos colocar Só dois Vocês Ó Um aqui E um aqui Desse lado E desse lado Vocês vão Repor Os cinco Os cinco aumentos Tá? E logo vai ficar Diferente Não, não vai Minhas amigas Não vai Garanto pra vocês Que não vai Tá? Agora Agora nós vamos Repor os pontos Aqui pra fazer Essas Essas Conchinhas Essas Conchinhas Não ficou igual Não tem nada a ver É no todo Tá bom? Então Dois de um lado E cinco Do outro lado Dois Desse primeiro Oval Que vocês Estão Trabalhando E cinco No outro Oval Que ainda Vocês vão Fazer Certo? Espero que vocês Tenham entendido E aí eu volto Pra gente Fazer o bico Então Terminamos A carreira As carreiras Né? Mas terminei A última Carreira Uma Duas Três Quatro Cinco Carreiras Olha como ficou lindo Maravilhoso Gente Agora vamos Pra Para Bico É Esse trabalho Pede Um bico Bonito Grande Não tem De jeito Vamos lá Ó Uma Correntinha Volto Volto No mesmo Ponto E faço Um ponto Baixo E vou Fazer Uma Duas Três Uma Duas Três Correntinhas E venho Na terceira Uma Duas Venho Na terceira Uma Duas Três Correntinhas Pulo Um Dois De base Venho Na terceira Faço Um ponto Baixo Uma Duas Três Correntinhas Uma Dois De base Venho No terceiro Ponto E faço Um ponto Baixo Três Alças Dou uma Laçada Pulo Um Venho No próximo Um ponto Alto Uma Duas Três Correntinhas Volto No mesmo Ponto Faço Outro Ponto Alto Pulo Um De base Faço Um Ponto Baixo Esse Ponto Baixo É Esse Aqui Então Uma Duas Três Correntinhas Pulo Um Dois De base Venho No terceiro Faço Um Ponto Baixo Uma Duas Três Correntinhas Pulo Um Dois De base Venho No terceiro Faço Um Ponto Baixo Uma Duas Três Correntinhas Pulo Um Dois De base Venho No terceiro Faço um ponto baixo Dou uma laçada, pulo um de base Vou no próximo Faço um ponto alto Uma, duas, três correntinhas Volto no mesmo Faço novamente um ponto alto Pulo um de base E faço um ponto baixo E recomeço E aí, amigas, olha Vou mostrar pra vocês aqui o último, tá? Aí, ó Fiz os três arcos Pulo um Um ponto alto Três correntinhas Volto no mesmo E naquele primeiro ponto Termino com um ponto baixíssimo Então, ó Perfeito Em volta do tapete Inteirinho, tá? Deu perfeito Sem nenhuma alteração Agora, queridas Nós vamos fazer assim, ó Nós vamos caminhar Por dois pontos Vamos entrar aqui E fazer um ponto baixo Na primeira alça Uma, duas, três Na segunda Uma, duas, três Na terceira Então, agora Nós vamos ficar com duas alças E aí, nós vamos aqui Para dentro do nosso Do nosso arquinho Colocarmos nove pontos altos Nove Aqui, então Um, dois, três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vamos conferir Dois, quatro, seis, oito, nove Vamos no primeiro Argolinha E fazemos um ponto baixo Uma, duas, três Na segunda Uma, duas, três Na terceira Pontos baixos E, novamente Os nove pontos altos Dentro Do V Do próximo V Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dentro do Do espaço Um, dois Três No próximo Um, dois Três No próximo E recomeçamos Certinho Ficando assim Muito bem, minhas queridas Então, terminamos aqui Com ponto baixíssimo Naquele ponto baixo Que a gente tinha caminhado Né? Que a gente caminhou Desse jeito aqui, ó Um Dois E vamos no meinho E fazemos o Novamente Um ponto baixo Um, dois, três Na outra alça Um outro ponto baixo E agora Pegando por trás Um ponto alto E uma correntinha Um ponto alto Uma correntinha Nós temos nove pontos altos Trabalhados dentro daquele V Nós vamos trabalhar os nove pontos altos Dessa maneira Pegando por trás E fazendo entre eles Agora Um ponto Uma correntinha Entre os pontos Uma correntinha Nove Vamos no próximo arquinho Fazemos um ponto baixo Uma, duas, três correntinhas No próximo E reiniciamos Olha É que eu tô muito longe O primeiro está aqui, ó Viu? Bem no cantinho E reiniciamos fazendo a mesma coisa Que nós fizemos no No arco de trás Os nove pontos altos Trabalhados Pegando por trás E Com uma correntinha Desfiei Com uma correntinha De separação Entre os nove pontos altos Certinho? Nós vamos fazer assim Em volta do trabalho Inteiro Aí Desfiei De novo Sem aumentos Sem nada Aí Ok? Aí Ficando assim Agora esse cordão Fica aqui na frente Ó Fica muito bonito E aí Amiguinhas Então Vamos pra mais uma carreira Tá? Estamos terminando Aqui também Nós vamos fazer a mesma coisa Nós vamos caminhar Pra entrarmos dentro Do 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 último aqui Eu vou fazer duas correntinhas Vou vir para o primeiro espaço Entre o primeiro E o segundo ponto Um ponto baixo Duas correntinhas Para o próximo espaço Duas correntinhas O próximo espaço Duas correntinhas O próximo espaço Duas O próximo Duas O próximo Duas O próximo Duas O próximo Ó, entre o oitavo e o nono, duas correntinhas. Venho no último que sobrou e faço um ponto baixo, duas correntinhas, e recomeço. Duas correntinhas, duas correntinhas sempre, e um ponto baixo no espaço da frente, pra gente ficar com esse monte de arquinhos, pra gente depois finalizar o nosso bico. E duas correntinhas, vamos no último, e duas correntinhas e recomeçamos, certo? Fazer assim em volta do trabalho inteiro. Então, queridas, vamos pra última. Gente, obrigada por vocês terem ficado comigo até o fim, se ficaram, né? Eu sou muito grata a vocês, tá? E, mais uma vez, compartilha, deixa o like, deixa um recadinho pra mim. Se você estiver gostando, deixa um like. Se você não estiver gostando, deixa um dislike. Mas, é sempre feito com muito amor, muito carinho, ok? Então, vamos lá. Última carreirinha. Nós vamos caminhar aqui, pra aquelas duas correntinhas que nós fizemos, e vamos fazer um ponto baixo. Daqui, dessa correntinha, eu vou vir direto pra essa. Essa outra alcinha. Fazendo três correntinhas, voltando, fazendo um ponto baixo. Fiz assim, um picô. Venho para o próximo. Um, duas, três correntinhas. Volto na base do ponto. Faço um picô. Vou para o próximo espaço. Uma, duas, três correntinhas. Volto na base. Faço um ponto baixo. Um picô. E vou para o próximo espaço. Nesse espaço, eu vou subir uma, duas, três, opa, quatro, cinco. Com esse dedo, dou uma fichadinha e volto e faço um ponto baixo no mesmo espaço. E agora, que eu vou fazer as três correntinhas, vou voltar, fazer um ponto baixo. Um picô e vou para o próximo espaço. Um, dois, três. Volto no mesmo. Faço um ponto baixo. Fiz um picô. Um, dois, três. Volto. Faço um picô. Vou para o próximo. Aí. Então, o picô maior ficou entre três antes, três depois. Daqui, eu venho direto para o meu pontinho que tinha duas correntinhas. Vou fazer aqui um picô. E vou para o outro lado, onde eu tenho duas correntinhas. Daqui, opa, daqui, eu vou direto para o primeiro espaço. E recomeço fazendo os meus picôs. Depois que eu faço três picôs, uma, duas, três, quatro, cinco. Dou uma fichadinha, venho e faço meu ponto baixo. Uma, duas, três. Isso no mesmo espaço, ainda não mudei. Agora sim, depois de fazer o picô. Eu mudo. Vou para o próximo. Vou para o próximo. E daqui, vou direto para aquelas duas correntinhas, onde nós fazemos o picô e vou para o outro lado. Então, a gente fica assim, com esse maior no meio. Ficando um lindo acabamento. Gratidão, minha gente. Amigas. Muito obrigada. Até a próxima.